Bom, voltamos aqui no nosso segundo bloco do programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria TV Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional. Eu sou o Carlos Nicodemos, apresento esse programa e presido a Comissão de Direito Internacional. Nós estamos tratando aqui do Dia Internacional da Saúde, um dia instituído pela ONU a partir de uma decisão da OMS em 1948 e desde 1950 comemora-se essa data sempre instituindo alguma mobilização social e nós estamos falando hoje da saúde como um direito de todo cidadão. Para isso nós temos aqui no estúdio a deputada Marta Rocha que integra a Comissão de Direito da Saúde da Alerj e o professor doutor Ricardo Cavalcante, que preside o Instituto Carlos Chagas, um instituto com mais de 60 anos de história na área de saúde entregues à sociedade carioca e fluminense. Olha, vou voltar aqui então ao debate. O primeiro bloco foi muito importante e contribuiu muitíssimo nesta discussão, mas queria trazer o tema da saúde. Até mesmo o professor Ricardo apontou ainda alguns desafios de doenças que estiveram no século passado e ainda persistem e que impõem a todos nós um conceito de educação e prevenção na saúde. Deputada Marta Rocha, a importância da prevenção na política de saúde para todos nós. Bom, se a gente olhar para a saúde como um direito social, não dá para desconectar esse entendimento do aspecto da prevenção. E aí eu queria começar deixando aqui o meu reconhecimento aos agentes comunitários de saúde, que são aquelas pessoas que estão no território, estão nas comunidades e que acompanham, por exemplo, as pessoas idosas, as crianças, fazendo aquele olhar do médico daquela ação, do médico de família. Então, é importante que esses profissionais, que muitas vezes, na maioria das vezes, não são médicos, mas trazem consigo um saber e podem agir preventivamente, evitando, por exemplo, um problema muito maior, uma pessoa idosa que tenha pressão alta, que venha a ter um problema de coração. O outro dado que eu queria dar, quando o doutor Ricardo fala da importância da qualificação dos profissionais da saúde, hoje, talvez a maior ferramenta que um profissional da saúde possa ter é a sua capacidade de diagnóstico, de olhar o problema, de fazer uma leitura dos sintomas apresentados pelo seu paciente e apresentar, por exemplo, um bom diagnóstico. Dois exemplos muito comuns. No caso da tuberculose, a capacidade de um diagnóstico iminente, de ter um diagnóstico rápido, pode interferir diretamente na solução daquele estado de saúde. Nós vivenciamos agora, no final de semana, a questão do dia de atenção ao espectro autista. E a gente vê como é difícil esse diagnóstico. Então, se você tem um profissional da saúde que tem esse olhar atento, que tem essa qualificação, isso pode ser fundamental para a solução de um problema. E, para terminar, eu que sou militante dos direitos das mulheres, as mulheres não vão à delegacia, mas elas vão ao posto de saúde. E a enfermagem é a segunda profissão de maior presença feminina. Então, ter uma profissional sensível, ter um profissional médico sensível para mostrar para essa mulher que aquilo que ela está dizendo, que caiu da escada, bateu com o rosto na quina da mesa, não é verdade, você vai estar trabalhando no fortalecimento da cidadania feminina e fazendo aquela mulher se sentir sujeito de direito. Então, eu acho que esse aspecto da prevenção é fundamental se a gente quer olhar para a saúde como um direito social. Muito bem, deputada Marta Rocha. É sempre muito bom ouvi-la com tantas questões importantes nesse tema. Professor Ricardo, a prevenção, a educação para a sociedade, a prevenção como política pública, como é que a gente pode trazer isso também na perspectiva da sociedade civil, do Instituto Carlos Chagas? A sua visão sobre a prevenção? A minha visão sobre a prevenção, ela cai em dois pontos fundamentais. É claro que existem outros. É educação, a educação, o que muitas vezes é difícil de passar isso para o paciente. E humanização da medicina? A humanização da medicina, eu aprendi, eu vim de uma escola que é a Santa Casa do Rio de Janeiro, onde eu tive grandes mestres lá. A consulta, dizia um mestre meu, ela deve demorar uma hora. Cinco minutos você faz o diagnóstico. Uma hora é força de expressão, que não temos tempo disso num serviço público. Mas, em dois minutos, o profissional experiente, ele consegue fechar ou olhar para o diagnóstico, ou ter uma noção muito grande do que é. E o restante é ao escutar a alma, é entender o que está no entorno daquele paciente. Essa questão humanística é que vem se perdendo ao longo do tempo. Diversas disciplinas na faculdade, elas começaram a ter maior ou menor importância. E a relação médico-paciente, que eu considero fundamental. Essa relação médico-paciente, eu vou complementar esse meu raciocínio, ela está ligada diretamente à adesão da prevenção pelo paciente. Por quê? Chegou lá, o médico fez o diagnóstico, não teve esse cuidado de entender o entorno da família, se tem condição de comprar remédio, se está numa situação, o que, como eu falei, é difícil pelo tempo, você vai ter um desacreditamento do médico. Não, esse médico não presta, eu vou procurar outro. E vou tensionar o sistema de saúde lá na frente. É o seguinte, o médico não me pediu o exame. É uma coisa que eu ouço com frequência. Não pediu porque não tinha necessidade. Agora, esse médico não é bom. Não é bom porque não pediu o exame. Então, extensiona o sistema de saúde público e privado. Por isso que eu acredito numa co-participação, mesmo que seja simbólica, para quê? Para que o cliente, que é o paciente, seja o controlador do sistema. Olha, estão pedindo exame demais aqui. Se ele não está gastando, a coisa vai sem freio. Ou então, exame de menos. Pediu muito pouco exame, não vai fechar o diagnóstico. Quando a deputada falou, no primeiro bloco, sobre a questão de, muitas vezes, esse diagnóstico ser feito na consulta. É exatamente isso. Sem utilização de grandes tecnologias. A gente tem uma curva de aprendizado, aonde a gente sabe para onde está indo, e o que efetivamente procurar e o que é indispensável para se fazer diagnóstico. Ninguém vai prescindir, num caso que eu preciso diagnosticar um tumor, eu não vou prescindir de uma ressonância, de uma tomografia, de um PET scan, de virar o paciente cabeça para baixo. Agora, muitas vezes, em problemas mais simples, eu não tenho necessidade de tanta coisa. Eu já tenho uma ideia do que seja. Muito bem. A gente está tratando da saúde como um direito de todo cidadão, de internacional da saúde. E aí, o desafio no conceito daquilo que seria efetivamente esse direito. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde aprovou um conceito que visava ampliar um pouco ali a ideia que se tinha a respeito da saúde. E aí disse, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Deputada, queria trazer um pouquinho para o tema da saúde mental, que é uma questão tão cara para a sociedade hoje. E se nós olharmos agora como resultado da pandemia, houve um descortinamento a respeito desse tema. Inclusive, ganhou um campo muito grande, professor Ricardo, a psiquiatria, a psicologia, dentro de um conceito amplo de saúde. Então, queria que falasse um pouquinho sobre isso. Sobre a saúde mental dentro desse conceito da OMS. Eu acho que a saúde mental é o grande desafio que se colocou pós pandemia. Acho que mesmo aqueles que não foram contaminados, mesmo aqueles que conseguiram passar com uma certa serenidade, o que foi o período do isolamento, eu acho que não dá para separar pandemia e consequências da pandemia, o impacto que isso deu na nossa vida e afetou, sem dúvida nenhuma, a nossa saúde mental. A gente tem que olhar também, e eu acho que esse olhar holístico que a saúde nos impõe, por exemplo, eu, enquanto presidente da Comissão de Saúde, promovi duas reuniões, duas audiências públicas para tratar da saúde mental dos profissionais da segurança pública. Então, não dá para você desconectar o tema saúde mental do dia a dia. Hoje, as grandes cidades, e a cidade do Rio de Janeiro é um exemplo disso, tem um grande desafio que é a população de rua. Olhar para a população de rua é cuidar também da saúde mental das pessoas que ali estão. Então, eu acho que a gente tem que ter não só a sensibilidade para entender que aquela pessoa pode estar passando por alguma diversidade vinculada à saúde mental, há uma dificuldade com o próprio paciente de admitir muitas vezes isso, então, cada vez mais a gente tem que ter aquele conteúdo falado pelo doutor Ricardo. Ou seja, para quem vai estar no atendimento médico, para quem está exatamente na atuação do profissional da saúde, a sua sensibilidade, a humanização, né? Para entender exatamente que tipo de apoio, além do tratamento médico, aquela pessoa precisa. No âmbito da tuberculose, fazendo apenas uma comparação, a questão do transporte público é fundamental, a questão da alimentação é fundamental, olhar para a habitação, ter uma habitação, por exemplo, que tenha possibilidade só de ser aleijada. Então, assim, a gente tem que ser capaz de fazer essa conexão, olhar o problema, diagnosticar o problema, apresentar o tratamento, mas olhar também para esse paciente no seu contexto total e dar o apoio que esse paciente precisa, sobretudo no âmbito da saúde mental. Muito bem, em cima desse tripé aqui colocado pela OMS, a questão física, mental e social, social também. Professor Ricardo, nós sabemos, inclusive, que o Instituto Carlos Chagas, ele desenvolveu e desenvolve um projeto direcionado a mulheres, a adolescentes, em situação de vulnerabilidade, que passa muito por isso também, em cima desse público que a deputada Marta Rocha falou, população em situação de rua, essa questão, esse conceito da OMS pegando esse tripé físico, mental e social, e essa experiência do Instituto Carlos Chagas? Sim, a nossa experiência é uma experiência exitosa, em que nós pegamos, trabalhamos com mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres essencialmente de rua, população de rua, e nós não fazemos, não damos o peixe, nós ensinamos a essa população a pescar. Então, não é só o olhar da medicina, é um olhar holístico, é um olhar completo, de tudo, compreensivo, como diz o americano, então, integral. Por quê? Nós temos um acolhimento com assistente social para entender o ecossistema dessa pessoa, onde é que ela habita, qual é a condição, se é salubre, se é insalubre, e o que pode ser melhorado. O atendimento médico básico, com os devidos encaminhamentos, se necessário, se não, lá no próprio projeto, nós já funcionamos, a deputada teve oportunidade de conhecer, e as oficinas de capacitação, ensinar essa população, dentro da perspectiva de cada uma delas, o que pode ser feito. Eu, recentemente, através da Santa Casa, eu sou gestor de um dos hospitais, nós cedemos esse hospital para trabalho com morador de rua. E está sendo uma outra experiência exitosa e um outro subtipo desse morador de rua. com dependência química, desculpe ter falado em inglês aqui, o dependente químico é através de uma cápsis. Então, é uma área que praticamente é uma fazenda dentro do Rio de Janeiro, fica em cascadura, é um hospital belíssimo do século, dentro de tudo isso que a gente está falando, do século XIX, é um hospital que foi criado para mulheres tuberculosas. Então, ele foi criado, deputada, com aquele conceito de um espaço amplo, com isolamento, com sol, com pé direito alto. Então, tem sido uma experiência que eu tenho tido contato muito próximo, os dois projetos, e funcionando muito bem. Muito bem, professor Ricardo. Bom, vamos aqui para a nossa reta final, e queria passar, então, a palavra, deputada, para as suas considerações finais, e deixar algum contato de referência do seu mandato, da Comissão de Direito à Saúde da Alerje. Então, na verdade, eu quero agradecer o convite. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Saúde durante quatro anos, exatamente nesse período da pandemia. Presidi a Comissão Covid, que foi a comissão que apurou os desvios de dinheiro público. E é importante que quem está nos assistindo, que acompanhe os trabalhos dos deputados. Nós temos mais de 30 comissões permanentes, comissões que tratam do tema do dia a dia. A Comissão de Saúde, ela se reúne regularmente, às quartas-feiras, na presidência do deputado Tandio Vieira. Então, é importante que a gente acompanhe as audiências públicas, que são os desdobramentos desse debate. Hoje, eu presido a Comissão de Servidores Públicos, então, trato na Comissão de Servidores Públicos, por exemplo, a questão do plano de cargos e salários dos profissionais da saúde. Então, é importante que a população acompanhe os mandatos, não só daquele que deu o seu voto, mas também todos os trabalhos desenvolvidos aqui pela Casa. E aí, eu queria me permitir pedir para acompanhar o nosso mandato pelas mídias sociais, deputada delegada Marta Rocha, e muito bom participar com vocês desse programa. Muito obrigado, deputada. Professor Ricardo, suas considerações finais e um contato também do Instituto Carlos Chagas, daqueles que se interessarem pelo seu projeto. É, a nossa instituição, nós estamos em franca expansão, nós temos um curso de saúde pública e privada, de gestão em saúde pública e privada, um projeto da deputada Marta Rocha, que eu acho vital para esse Estado, que é a capacitação das pessoas que atuam em cargo de chefia dentro das unidades. Então, nós estamos falando aí de hospitais, de postos de saúde, enfim, das UPAs, de toda a área, porque muitas vezes essas pessoas são catapultadas sem preparo para o exercício. Então, nós criamos esse curso num alto nível, nós temos bolsas disponíveis durante, no decorrer do curso, estamos passando ele para o EAD, o que vai facilitar muito a adesão das pessoas, é um curso superior de três anos. Estamos expandindo as faculdades e nós colaboramos ativamente durante esses períodos difíceis, como o da pandemia, com a Universidade de Oxford, desenvolvimento de vacinas para a Covid-19, através de um convênio formal, entre outras instituições internacionais. O contato do Instituto é o www.carloschagas.org.br e nós estamos, assim, abertos a sugestões para esse tipo de ação, uma vez que a instituição não tem fins lucrativos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor, doutor Ricardo, presidente do Instituto Carlos Chagas e também a deputada Marta Rocha, que integra a Comissão de Direito à Saúde, que é presidida pelo deputado Tande Vieira. E com isso, chegamos ao final de mais um programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria Alerj, Ordem dos Advogados do Brasil. A TV Alerj, junto com a Comissão de Direito Internacional, trazendo temas mundiais de interesse da nossa cidade, do nosso estado, para cariocas e fluminenses. E o tema de hoje foi a saúde como um direito humano e mundialmente saudado, comemorado no dia 7 de abril. Não perca o próximo programa, pois estaremos aqui trazendo mais um debate para você. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL